Mito ou verdade? E aí, gente, essa ideia de toda comida francesa é refinada, tem o requinte, ela veio da fama da culinária francesa ao redor do mundo, e é verdade, a gente sabe disso, é uma boa fama, né? Então, é possível encontrar restaurante que ostenta as famosas estrelas Michelin, entretanto, sim, é mito, porque esse não é o único tipo de comida que você encontra na França, você pode encontrar restaurantes muito acessíveis em qualquer bairro da cidade, inclusive, uma das melhores partes da culinária francesa é muito acessível, sabe o que? As far as it is, as baguettes, as croissants, as mille-feuilles, as macarons, etc.